E aqui eu vou trazer mais um software online muito maneiro, chamado Construct Trace, já emendei o inglês no 3 ali, emendei o sotaque, e o Construct Trace, ele é um software de fazer jogo, ele serve para isso, ele é um software proprietário, ele é pago, só que ele tem um jeito de a gente fazer pequenos testes, pequenos jogos na versão gratuita dele. Se você se registrar, você tem mais condições dentro dos projetinhos aqui, e se você baixar também. Ele tem umas restrições muito para ensino, muito que serve, é bom para a gente, se você quiser fazer os jogos, ele tem como você comprar também e ficar aí para vocês, eu acho que vitalício, a compra é vitalícia, né? Um jogo maneiro, um jogo inteiro feito em Construct, esse mesmo desenvolvedor também fez um outro jogo em Construct, já um jogo do ano passado, também é bem bacana, lembra os clássicos aí, dos anos 80, 90, né? Maneiro, galera? Construct, então, é um bom motor de jogo para a gente iniciar nosso ensinamento aí em jogos digitais. Vamos então fazer o piano tile que a gente fez no Scratch, vamos começar também ele fazendo o Construct, e aí vocês já aprendem a fazer o comecinho desse jogo em Construct. Eu vou fazer de uma maneira, mas tem como fazer de uma maneira muito mais sofisticada, o que eu vou fazer aqui é básico para vocês conseguirem começar a fazer um jogo aí na casa de vocês. Então, o Construct, quando você aperta novo projeto, ele abre um novo projeto, você vai colocar assim, sei lá, piano, né? Porque é o que a gente vai fazer, um joguinho de piano, você vai colocar o tamanho da sua tela e a orientação que você quer. E aonde que ela vai abrir, né? Em folha de eventos ou no script. Você vai criar, e aí ele fala assim, para você se registrar, nesse momento eu não vou me registrar. Nesse momento eu não vou me registrar, mas se você quiser se registrar, ó, aí você coloca aqui e já era. Você só coloca a sua conta, faz uma conta aqui no Construct, já dá tudo certo, gente. Muito rápido. Qual que é a vantagem de você se registrar? A vantagem de você se registrar é que você vai ter mais eventos. O que que são eventos? Nesse caso do Construct, que é um site que é baseado em JavaScript, né? Quer dizer, um site baseado em JavaScript é quase uma redundância. É um site, não, é uma linguagem de programação que ele usa em blocos que é baseada em JavaScript. Então, quando você tem eventos, eu adiciono um evento, sei lá, de sistema, e coloco qualquer coisa aqui, ó, cada clique. Ele me já manda a letra, assim, ó, você só tem 24 linhas de código para fazer. Então, tudo que você tem que fazer, você tem que fazer em 24 linhas de código se você não tiver ele comprado ou se você não tiver registrado, né? Então, se você registrar, ele aumenta um pouquinho isso aqui, mas se você comprar, você tem infinitas linhas de código. Então, eu já estou dando a letra para vocês da versão grátis dele que tem esse limite aí. Vou voltar em Layout. Aqui em Layout eu tenho as propriedades da minha tela, né? Aqui tem a minha telinha que eu abri e aqui tem as margens da minha tela, tá? As margens são mil por mil pixels e o tamanho do Layout, ele abre um tamanho duplicado aqui do que eu tenho. Eu vou precisar olhar a malha dele porque eu quero mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse piano tile, né? Então, a malha dele, ela tem 32 por 32. Se eu ligar a malha dele aqui, ó, fica tudo quadriculado, tá vendo? Legal. Eu vou só aumentar a largura da minha malha para 120 porque eu já sei que é esse tamanho que eu preciso, já que eu tenho 480 de X aqui, ó. Então, eu vou colocar 120 que vão ser 480 dividido por 4. Já tinha feito essa conta antes, tá? Tá vendo que quando eu passo o mouse, ele vai me mostrando aqui, ó. Ele vai me mostrando, ó, aonde eu estou no mouse, qual é o ponto que eu estou no mouse, tá? Para fazer esse jogo, eu vou precisar de teclas do piano, né? Então, eu vou inserir um novo objeto. Quando eu insiro um novo objeto, eu tenho essas opções aqui, ó. Barra de progresso, botão, código JSON, gamepad. Eu vou colocar o mouse porque eu vou precisar do mouse a princípio, né? E vou colocar também, ó, ele adiciona esse objeto invisível aqui que é o mouse. Então, eu vou ter acesso à codificação que o mouse pode fornecer. E vou também colocar um sprite, que é o que o meu personagem... O sprite pode ser várias coisas, tá, galera? No caso aqui, eu vou fazer o meu personagem que é um retângulo... É um retângulo de uma cor só, monocromático. Então, aqui primeiro, ó, eu vou clicar nessa mirazinha aqui e vou colocar 0 e 0. Já vou mostrar o que isso faz. O que ele faz? Ele deixa o ponto, o pivot point desse objeto no cantinho, tá? No cantinho do plano cartesiano que o 0 e 0 começa ali nas telas, né? Lembra que o 0 e 0 é sempre aqui na tela. Só o scratch que tem o 0 e 0 no meio, né? Aqui eu vou mudar esse tamanho para aquilo que a gente precisa, 120 de largura e 192 de altura. Isso aqui, o que eu fiz? Eu calculei 32 vezes 8, alguma coisa dessa. 32 é as linhas que eu tenho ali na minha matriz, né? E aí eu fiz vezes... 32 vezes 6, se eu não me engano. E aí eu fiz um retângulo para ficar desse tamanho aí, legal. E agora... Ó, se eu girar o mouse ele dá zoom, tá? E agora é simples. Agora, ó, eu vou pintar de uma cor e é isso. O meu personagem vai ser esse. Não, não, mentira. Aqui eu tenho que fazer uma animação. Ó, primeiro aqui, ó. Isso tudo funciona como se fosse uma animação e eu só tenho uma foto dessa animação, né? Tenho só um fotograma, um frame dessa animação. Então, eu vou colocar aqui, é, clique. Vou dar um nome para essa animação, que tudo bem ser qualquer nome nesse momento. E aqui eu vou duplicar esse frame. Então, a minha animação tem 0, 1, 0, ela pode ficar piscando. Se ela piscar de azul para azul, a gente não vai saber, né? Então, eu vou colocar um azul mais claro aqui no frame 1, tá? Você tem que só checar se o ponto de fuga ele está, ou o pivot point ele está no cantinho, tá? Para dar certo, ó. Então, tá. O que eu quero fazer? Eu quero fazer assim, quando eu clicar no mouse, vamos pensar no algoritmo aqui, ó. Quando eu clicar no mouse, eu quero que mude a cor para o frame 1. Dê algum tempo e volte a cor para o azul escuro. Vamos fazer primeiro isso, então? Então, aqui está o meu personagem e eu vou alinhar ele na, na... Eu vou alinhar ele aqui, eu vou ativar, clico na malha e coloco alinhar na malha. E vou alinhar o meu personagem na malha, porque eu quero ir bem no cantinho. Lembrando que vão ter várias teclas aqui, né? Eu posso fazer elas virarem aleatórias, tipo, aparecerem de uma forma aleatória aqui na minha tela. Mas eu estou fazendo da forma mais simples, como eu falei para vocês. Estou fazendo elas aparecerem no cantinho aqui. É, quer dizer, aparecerem direto na tela, porque eu quero só mostrar como é que funciona aqui o Construct. Beleza, agora eu vou fazer essa programação de quando eu clico o mouse em cima da tecla, ele muda de cor. Então, eu vou em folha de eventos e vou adicionar um evento. Então, o que eu quero, ó. Ao clicar, então eu clico no mouse e ele vai dar umas opções do que eu posso fazer com esse mouse. No caso, é ao clicar em objeto. Ao clicar em objeto, com o botão esquerdo e um clique, eu vou... O único objeto que eu tenho é essa sprite, que eu posso dar um nome depois. Beleza, o começo do meu código eu já tenho pronto, que é esse. O mouse, botão esquerdo, clica em sprite. O que ele faz? Ele vai fazer o seguinte, eu clico na sprite e vejo o que ela tem para me oferecer de codificação pronta. Então, eu vou colocar em definir frame para frame 1, não é verdade? Que é o frame do azul claro. Legal. Aí eu vou fazer sistema, aguardar. O sistema é que tem as coisas globais, as coisas que eu tenho globais, né. Eu vou procurar um que chama aguardar. E aí eu vou colocar, tipo, poucos segundos, né. Porque eu quero que pisque só. Aguardar, sei lá, meio segundo. E volta. Sprite. Definir frame. Para zero. Pronto, ó. Agora eu já tenho um negócio que quando eu clico ele fica azul claro. E depois ele fica azul escuro. No caso do piano tile, ele fica para sempre azul claro. É isso que ele faz. Eu só estou fazendo um evento aqui para vocês entenderem como é que funciona o construct. Legal? Agora eu vou fazer uma outra coisa aqui que chama-se comportamento. Behavior, né. Que em inglês é behavior. Eu vou colocar no meu elemento, no meu protagonista, que é a teclinha, um comportamento chamado. O que eu preciso que ele faça? Eu preciso que ele desça na grade. Que ele desça para baixo na grade. Eu estou mostrando várias formas aqui de você fazer isso aí, ó. Então, aqui, ó. Quando eu clico em comportamento, tem vários comportamentos prontos. Tipo assim. Plataforma. Ele já vai te dar todos os elementos de código. Sem você precisar codificar nada. De como funciona uma plataforma. Eu vou precisar do movimento em grid, no caso. Porque eu quero que ele desça pela grade. Pela gradezinha que vocês estão vendo aqui. Coloquei esse movimento em grid e aqui ele abre um comportamento aqui para mim. Está vendo? Controles padrão. Então, o controle padrão. Ele é a seta, tá? E a velocidade x. Não vou precisar de velocidade x. Vou precisar só de velocidade y. Tá? Então, vamos dar play para ver o que acontece. A largura da grid, eu vou dar 120. Ele está na largura que eu coloquei aqui, essa parte, tá? Então, quando eu dou play e aperto. Ele tem que começar o frame com o frame zero, né? Porque senão ele fica bugado. Quando eu dou play e aperto aqui, ó. Ele vai descendo. Está vendo? E ele vai descendo de acordo com a grid. Só que eu quero que ele desça de forma automática. Né? Eu quero que esse meu tecladinho desça de forma automática. Não clicando. Então, aí, neste caso. Eu vou ter que fazer uma programação mesmo. Então, eu vou em folha de eventos. Vou adicionar um evento. E vou falar assim, ó. Ao iniciar o sistema. Vamos lá na minha, ó. Ao iniciar o layout. Eu quero o seguinte. Eu quero que o sprite. Vamos ver aqui, ó. O sprite. O sprite. E comparar. Y. Igual ou não? Menor que. Vamos na minha. Menor que. Mil. Por que mil? Deu na cabeça? Não? Porque mil é maior que 720. E a tela tem 720. Enquanto for menor que mil. Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele vá sprite. Aí sim, ó. Definir Y. O que que eu quero que ele defina no Y? Eu quero que ele defina a sprite. Sprite. Y de sprite. Então, eu cato o Y de sprite. Aqui, ó. Aqui eu tô pegando o Y de sprite. E tô acrescentando um. Tem ponto e vírgula no final? Não lembro. Não tem. Ó. Tô acrescentando um aqui. Então, agora sim, ele vai ir descendo. E descendo. Agora, vamos ver. Ó lá. Isso mesmo, ó. E toda vez que eu clicar aqui, ó. Maneiro, pessoal. Comecei a fazer o nosso piano tile, hein? O que eu tô vendo aqui. Então, eu acho que ele teria que destruir pra depois ele construir um outro elemento. Mas a gente pode ver isso em outras aulas. Eu já te convido pra saber como é que a gente pode debugar isso em outras aulas de design de game e programação. E vem pra Fábrica de Cultura. Curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. É isso aí. Workshop de férias aqui só na Fábrica de Cultura 4.0. E nas outras fábricas também. É isso. Tchau. Fábrica de Cultura 5.0